Olha o brinquedo e o rinha mais uma vez, aê, ditando moda pra fazer as colegas balançar Minha nega, vamo pro cruzeiro, gosto de você mas você ama o meu dinheiro A frita perguntou se eu quero a best dela, mundão é lindo e eu quero todas elas Efetiva, tus inteligência moda pega e evita, que tira e desacerto das colegas explica Que o astronauta dela tá na terra amiga, resumo no afítero que pega E ela, amor, fica loucona na lua, doidona, lua, pros bem sucedido de lá E ela, amor, a tropa dos amigos, sabe que nós a bancar e o silicone já tá garantido E ela, amor, fica loucona na lua, doidona, lua, pros bem sucedido de lá E ela, amor, a tropa dos amigos, sabe que nós a bancar e o silicone já tá garantido Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Olha o brinquedo e o ria mais uma vez Eee, ditando moda pra fazer as colegas balançar Minha nega, vamo pro cruzeiro, gosto de você mas você ama o meu dinheiro A flita perguntou se eu quero a best dela, o mundão é lindo e eu quero todas elas Efetiva, atos, inteligência, moda, pega, evita Mentira e desacerto da colega, explica que o astronauta dela tá na terra, amiga Resumo no aftério que pega Eee, lamô, fica maluca na lua, doidona Lua, pros bem sucedido de lá Eee, lamô, a tropa dos amigos, sabe que nós vai gastar, o silicone já vem garantido Eee, lamô, fica maluca na lua, doidona Lua, pros bem sucedido de lá Eee, lamô, a tropa dos amigos, sabe que nós vai gastar, o silicone já vem garantido Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eee, lamô, fica maluca na lua, doidona Eee, lamô, fica maluca na lua, doidona E o silicone já tá garantido